Ops. Podemos começar? Podemos começar? Podemos começar? Não está indo. Vamos sem fone mesmo. Não se preocupe. Não tem ruído nenhum. E de todo jeito a gente faz com o que a gente tem. Então não se preocupe. Tranquilo. Vou começar aqui e falo para vocês. Obrigada. A Maí está iniciando Pronto, ao vivo Boa tarde a todos Muito bem-vindo Em mais uma alumni live Eu me apresento Me chamo Chloe Eu sou campus manager Do Rio de Janeiro Sou belga Para quem não me conhece Ainda não é um aluno do Vagão Já para tirar as suas dúvidas Sobre esse sotaque estranho Vivo aqui Três anos já no Brasil E eu tenho o imenso prazer De receber o Pietro hoje Pietro, boa tarde Muito obrigada pela presença A gente ainda não se conhece A gente vai se conhecer agora Pode nos falar um pouco sobre você Sobre a sua experiência no Vagão Do porquê que você pensou Em fazer o Bootcamp Um pouco mais sobre você Para começar Claro Bom, boa tarde, Chloe Boa tarde a todos Bom, me chamo Pietro Eu sou daqui do Rio de Janeiro mesmo Moro aqui no Brasil Nascido no Brasil Eu sou formado em Engenharia de Produção Mas sempre trabalhei muito Com análise de dados e tal E por trabalhar muito com isso E estar no momento da minha carreira Em que eu tinha acabado de sair Da minha antiga empresa Eu repensei o que eu queria fazer Se eu queria seguir Numa carreira mais Basicamente análise Ou queria dar um passo a mais E entrar numa parte mais específica De realmente pegar esses dados E gerar insights mais poderosos De fazer a ciência de dados Então, pesquisando Eu cheguei ao Leuagon Foi realmente uma pesquisa minha Não foi por indicação na época E fiz o Bootcamp Gostei muito E aí, depois disso Até indiquei para vários amigos O Bootcamp Umas três pessoas depois de mim fizeram E todas gostaram muito Então, assim Foi uma experiência que eu curti muito E todo mundo que eu recomendei Também aprovou bastante Então, acabou que foi assim Que eu cheguei no Leuagon E as coisas acabaram acontecendo Perfeito Pode, por favor Nos lembrar Qual é o seu número de base Você estudou em São Paulo, né? Então, a minha Bete Foi ali na época do Covid Então, ela era online Eu não lembro exatamente O número de cabeça aqui Posso até pesquisar aqui rapidinho Eu acho que era 650, talvez É só um blink Para os nossos alunos Que talvez estão seguindo essa live E que, às vezes, tem perguntas Eu já aproveito para chamar E convidar, na verdade Mais que chamar Quem tem dúvidas Perguntas As coisas que vocês querem conversar Com o Piet Por favor, nos deixem um comentário No chat Que a gente vai sempre responder Então, não deixem Passar a oportunidade De tirar essas perguntas Aqui Com a gente Então, você chegou No Lovagon Por conta própria Você não sabia exatamente Do Lovagon Antes de entrar Como foi Os primeiros dias Assim Coisas que te marcaram Sobre a estrutura do curso A estrutura da escola Você estudou online Imagina No meio da pandemia Como foi? Isso, exatamente Só confirmando Foi o Bet 650 mesmo Em São Paulo Então, foi online Na pandemia Na época Tinha duas opções Hoje A gente podia fazer O Bet em inglês Ou em português Então, tinha essas duas oportunidades Eu decidi fazer inglês Também pelo fato De eu querer Praticar mais Eu tinha um inglês bom Mas assim Não tão específico No assunto Então, eu achava Que era uma boa oportunidade Além de estar aprendendo Um assunto Que eu ia estar Me especializando Eu também estaria Desenvolvendo meu inglês Então, eu resolvi Fazer o Bet em inglês E era aqui no Brasil mesmo Professores falando inglês E, enfim Para não dizer Que eu não conhecia nada Do Leogon Quando eu descobri Eu fui dar uma pesquisada Do Leogon Eu vi que Eu tinha dois amigos meus Que tinham feito O bootcamp De web development Que não era De data science E, enfim Aí eu vi que Já tinha gente conhecida Que eu tinha feito Eu troquei um pouco Com eles Para entender mais Sobre o curso E aí o que eu gostei Bastante do Leogon Que é o que Para mim Foi o diferencial Ainda mais Do meu jeito De aprendizado É que eu estava Acostumado Com aquele Aquele método De ensino Mais padrão De escola De universidades De você Ter aquela Sala de aula O dia inteiro E depois você Estuda sozinho E faz o que tem que fazer Para ir bem Nas avaliações E tal No Leogon O formato De a gente ter Aquelas aulas No início No meu caso Era o full time Então era o dia inteiro Na parte da manhã Eram as aulas E na parte A partir do meio Até o final do dia Era a gente Mesmo fazendo os challenges E com os professores Acompanhando Em caso de dúvidas Mas a gente Sempre trocando Com os outros alunos Antes de De fato Chegar ao professor Então Eu gostava muito Desse estilo Dessa dinâmica Porque a gente Passava um assunto E aí a gente Colocava a mão na massa Para poder Tentar se desenvolver Sozinho Tentar chegar Na solução Sozinho E aí caso Não fosse conseguido A gente ia pedindo ajuda E eu acho Que esse método De ensino Na minha opinião É o que encaixa Mais comigo Por exemplo Então Para mim Fez muito sentido E naquele momento Eu falei Cara Isso aqui está fazendo Muito sentido Estou gostando muito É realmente isso Que eu estava procurando É ótimo E é bem como você Falou mesmo Bem mão na massa Você pode falar Um pouco mais Sobre o que você Desenvolveu O projeto Que você desenvolveu Na conclusão Do curso Claro Que você desenvolveu O time Com outras pessoas Sim O projeto final Que a gente fez Foi uma ideia Minha Foi uma ideia Bem usada Para a época Adianto que O projeto No fim das contas A gente chegou A conclusão De que não dava certo Infelizmente Mas assim Foi muito aprendizado Porque para a gente Chegar a essa conclusão A gente Penou muito A gente tentou muito E assim A gente acabou Se desenvolvendo muito Exatamente Por tentar chegar No resultado Mas como eu falei Quando eu fiz O bootcamp Foi na época Que a gente ainda Estava na pandemia E aí a gente Tentou desenvolver Um modelo Que através Do áudio Da tosse Das pessoas Identificasse Se aquela pessoa Estava contaminada Ou não Com covid Já tinha um banco De dados disso Porque não era Bem ali no início Da pandemia Já estava Foi em 2021 Então Já tinha tido Quase um ano Ali de pandemia Então já era um assunto Que já estava Assim presente Para o mundo todo Então a gente tinha Um banco de dados Muito grande De áudios de tosse Que Que vinha classificado Se a pessoa Estava ou não Com covid E a gente pegou Aquele banco E tentou transformar Aquilo Em um classificador Basicamente Se você mandasse O seu áudio Ali tossindo A gente diria Se você estava Com covid Ou não E o projeto Ele tipo Era muito complexo A gente transformava Os áudios Em gráficos De frequências Enfim Era um assunto Muito complexo A gente foi pesquisando E tentando fazer Dar certo Mas enfim O projeto Foi muito maneiro A gente aprendeu Muito mesmo A gente saiu Usando tantas Mas tantas Ferramentas Tantos modelos Que a gente Nem sabia Chegou um momento Que a gente Não sabia mais O que fazer Mas a gente Realmente conseguiu Se desenvolver muito Conseguiu Testar realmente De tudo E enfim Infelizmente Não é possível Classificar o covid Com pela tosse Mas Dá para aprender Bastante coisa Tentando fazer isso Exato É o mindset Tentar, tentar Teste feio Teste feio Vai ter que dar certo Pietro Eu não te perguntei No início Mas você Está em São Paulo Onde que você está No mundo? Eu estou no Rio de Janeiro Ah, você está no Rio de Janeiro Isso Muito bom Está pertinho Inclusive Se você quer passar Dá um oi hoje Você está super bem-vindo Como os alunos sabem É um aluno do Vagão Que está no São Paulo No Rio Em Paris Em Berlim Em Singapô Em Casa da Blanca Continua um aluno do Vagão E está sempre em casa Eu queria saber Então a gente Voltou na sua experiência Não sei se você continua Em contato Com os seus colegas De bate Se alguma coisa Que foi o highlight Assim Da sua esperança Que você está Querendo compartilhar Assim Mantendo o contato Eu não tenho tanto O que teve mais Foi assim Na época Do bootcamp Após o bootcamp Que eu tinha conseguido Já Me alocar no mercado O que aconteceu Na época Foi muito De tentar Dar indicações Do pessoal Que fez a bet Comigo De tentar ajudar Eles a também Encontrarem oportunidades Dar dicas De como deu certo Para mim Porque Até falando um pouco Aqui O que eu fiz Durante a minha bet Conhecendo o mercado De trabalho já E entendendo Como ele funcionava Eu sabia que Processos seletivos Eles demoravam Assim Um tempo considerável Então o que eu fiz Foi no meio Da minha bet Eu já comecei A fazer processos seletivos Como eu já Me sentia seguro Ao suficiente Eu comecei a fazer processos Desde o meio Da minha bet Porque assim Eu garantia Que ao chegar no final Eu teria já Provavelmente Algo encaminhado E acabou Que isso Deu muito certo Para mim Porque Quando acabou O bootcamp Eu consegui Ter um leque De escolhas Para escolher Para onde eu quero ir Qual faz mais sentido Para mim Nesse momento O que eu acho Que vai me agregar mais Então Para mim Isso funcionou bastante Enfim E fui dando dicas Também Para o pessoal Também Que fez a bet Comigo Enfim A gente foi trocando Mas Confesso que Manter contato Eu não mantive Com ninguém É mais pelo linkedin Mesmo Quando a gente vê Uma coisa ou outra Um do outro A gente Troca alguma coisa Sim Claro Impressionante A sua história Deu muito certo Para você Até o ponto De você ter opções Eu acho que É o cenário Desejado Preferável Para todos Vocês No caso A começar A pesquisar Enquanto você Estava estudando Que às vezes É um pouco Puxada Já que o curso É intensivo Isso a gente Não mencionou Mas você estudou No formato Full time De nove semanas É É porque O que aconteceu Foi que Em janeiro De 21 Eu saí Do meu emprego Antigo Porque Enfim Diversas divergências E aí Foi nesse tempo Nesse período Que eu tinha saído Da empresa E aí Eu fiquei Nessa Pensando O que eu ia fazer Próximos passos Que eu cheguei E aí Como eu vi Que existia Essa opção Do full time Eu pensei Ah Como eu estou Nesse momento Fora do mercado Eu consigo fazer O full time Para me especializar E aí Depois eu volto Para o mercado Já Atuando nessa área Então eu achei Que fazia mais sentido Do que talvez Eu tentar Entrar no mercado Numa vaga Que não fizesse sentido E fazer o part time Enquanto isso E demorar muito mais tempo E não ter aquela Especialização tão cedo E da mesma forma Eu estar num emprego Já Que provavelmente Eu não teria uma vaga Para aquilo Que eu estava estudando Então Para mim Eu achava Que fazia mais sentido E de fato Fez bastante mais sentido É ótimo Que Deus É você É Já que você Experimentou Essa Essa aposta De não Eu vou começar A procurar Enquanto eu estou Estudando Eu imagino Que você Aplicou Para várias Já que você Tive várias opções Você tem alguma coisa A recomendar Uma pessoa Que como você Está estudando Tanto no formato Part time De 24 semanas À noite Etc Enquanto eles Continuam Se formando Ou trabalhando Geralmente É uma galera Que está ocupada Ao longo da semana E não tem condição De se liberar No formato Full time Qual a dica Qual a coisa Que você Recomendaria Para seguir Seus passos Entre aspas E começar a busca Enquanto eles Se formam Independente Do formato Em qual Estão estudando Uma coisa Que deu certo Para você Ou até que não Deu certo Às vezes É muito valioso Também saber O que não vale a pena É gastar Energia e tempo Eu acho Que o mais importante Principalmente Quando você Não tem Tanto tempo É você Ter avaliado Exatamente O que você Quer Qual o tipo De vaga Que você Está procurando Com qual Especialização Você realmente Quer trabalhar Porque Acaba que Pode existir Muitas vagas Mas às vezes Você está perdendo Tempo Vendo vagas Ou até fazendo Processos Que não vão fazer Sentido No fim das contas Porque você Vai chegar lá E não vai ser A vaga Que você Quer de fato Então Eu acho Que mais importante Realmente Você definir Com o que você Quer trabalhar De fato Qual Qual O campo Que você Quer entrar Mesmo Não necessariamente Ir procurando Qualquer oportunidade No mercado Até porque Isso demanda Tempo Isso demanda Esforço Também Você O processo Seletivo Também não é Algo que é Simples Não é algo Rápido Então Eu acho Que é importante Você Focar Sua energia Naquilo Que faz Sentido De fato Para você Então Escolher De fato Aquela Oportunidade Aquela vaga Que mais Se encaixa Com o que você Está procurando E também Que você Vê que Tem uma Oportunidade De fato De você Se desenvolver Porque Acaba Que muita Gente Pode acabar Encontrando Uma vaga Que é Confortável Mas ao mesmo Tempo Ela não Vai Te desenvolver Tanto E aí Eu acho Que isso Também É uma Questão Que Principalmente Para quem Está fazendo Um bootcamp Está procurando Leogon É porque A pessoa Quer se desenvolver Ela quer Mudar Então Provavelmente Ela não Quer ficar Estagnada Não quer Ficar Naquela 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 Rotina Digamos Assim De estar Fazendo Sempre O mesmo Então Eu acho Que isso É mais Importante Você Dar Sua Energia Com O que Você Realmente Está Querendo Com O que Você Está Focado Em Fazer Eu Só posso Concordar Muito Obrigada Fiquei Muito Feliz Que Você Apresentou Isso Em Primeiro Plano Porque É o Que A gente Também Apresenta Em Primeiro Lugar Quando O pessoal Se forma Durante O Bootcamp Uma Das Primeiras Coisas Que A gente Pede Nos Serviços De Carreira Se Benefício Também Eu Imagino Que Não Foi De Muita Ajuda Para Você Saiu Do Bootcamp Contratado Mas Para Quem Nos Acompanha Para Dar Um Poco De Contexto Sobre O Que Eu Estou Falando Após O Bootcamp Até Durante O Bootcamp Você Na Sua Temporalidade Beneficia De Um Acompanhamento Em Serviços De Carreira Que É O Nosso Objetivo Comum Aqui De Você Mudar Sua Vida E Ingressar No Mercado De Tec Novo Ou Se Não É Novo Para Você Porque Você Já Atua Na Areia A Desenvolver Mais Habilidade Para Crescer Justamente Na Sua Função Na Posição Focados Em Desenvolver Além das Habilidades Técnicas Que Vocês Aprendem Dentro Do Bootcamp Habilidades De Empregabilidade Soft Skills Para Ter Certeza Que Os Alunos Do Vagão São Os Melhores Profissionais Do Mercado E Conseguem Se Inserir Da Mais Rápida E Efetiva No Mercado E Obviamente Acham O Emprego De Sonhos Eu Sempre Digo Para Os Alunos De Achar O Que Faz Nos Feliz Porque A Gente Passa Sei lá Quantas Horas Nem Quero Fazer O Hora Da Nossa Vida No Nosso Tempo No Trabalho Então Merecemos Fazer Algo Que Faz Sentido Nos Estimula E Nos Faz Feliz Então É Extremamente Importante Se Perguntar O Que A Gente Realmente Quer Antes De Se Jogar De Cabeça Na Busca Eu Imagino Que É Assim Que Você Encontrou A Sua Primeira Experiência Que Foi No Setor De Cosméticos Tinha Uma Razão Particular Tem Uma História Lá Atrás Era Novo Para Você E Você Apostou No Desafio Na Oportunidade Foi É Tinha Um Pouco De Background Por Conta Do Meu Primeiro Empres Na Americanas Que É Uma Empresa De Varejo E Aí A É Cosméticos Ela É Um E-commerce De Varejo Do Magalú E Enfim Para Assumir A Área De Dados E Enfim Acabei Aceitando Era um Mundo Muito Novo Na Verdade O Mundo De Cosméticos Principalmente Para Homens Não É Um Mundo Que Esteja Tão Acostumado Claro Que Varia De Cada Pessoa Mas No Geral Quando A Generaliza Não É Um Mundo Que Está Muito acostumado Então Foi Uma Experiência Muito Diferente Porque Eu Conheci Realmente Muita Coisa Mas A Decisão Foi Mais Realmente Pelo Que Eu Falei De Avaliar As Oportunidades Entender Qual Que Para Mim Faria Mais Sentido Qual Que Eu Via Uma Maior Chance De Crescimento E Desenvolvimento Então Na É Acabou Fazendo Muito Mais Sentido Para mim Seguir Para A época Cosméticos Na É Enfim Foi Foi Mais Por Isso Mesmo E Você Continua Na Área Da Saúde Não Cosméticos Estão Pertinho Ingressando Na Bip Saúde Agora Que O Centro Estadilado Também Foi Um Caminho Pensando Você Falou Por Que Não Abertos A Diversas Diversas Áreas Sim Essa mudança Foi Foi Uma mudança Assim Mais Pensada Exatamente Pelo Que Eu Falei Do Varejo Como Eu Tinha Uma Experiência Já Em Varejo Já Conhecia Eu Queria Sair Um Pouco Dessa Área Além De Enfim Questões Com A Época Do Que Eu Achava Do Que Eu Pensava No Meu Desenvolvimento Profissional E Aí Cheguei A Conclusão De Que Quando Chegou Essa Proposta Da Bip Eu Olhei A Proposta E Vi Na Bip Por Ser Uma Health Tech Que É Um Aplicativo De Saúde E Tecnologia Então É Realmente Uma Empresa Que Para mim Eu Olhei E Vi Uma Oportunidade Muito Grande De História De Vez Mas Estamos Num Caminho Muito Legal E Eu Vi Que O Crescimento Da Empresa Estava Muito Interessante E Entendi Que Aquela Oportunidade Seria Muito Boa Para De Fato Eu Ter O Desenvolvimento Profissional Que Eu Estava Procurando Como Eu Falei Na É Eu Estava Sentindo Que Esse Desenvolvimento Já Não Estava Se Desenvolvendo Tanto Fiquei Quase Três Anos Lá E Enfim Quando Essa Oportunidade Veio Eu Botei Na Balança Isso Aqui Está De Acordo Com O Que Eu Quero É Onde Eu Acho Que Realmente Tem Melhor Oportunidade Tanto De Tendo Bastante Tem Sendo Uma Experiência Bem Legal É Ótimo Muitos Parabéns Eu Te Ouvindo Me Pergunto Eu Já Tenho Uma Opinão Mas Eu Quero Confrontar A Sua Você Acha Que Esses Fluxos Fluidos De Você Encontrar Um 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 Emprego Logo Na Saída Do Bootcamp De Conseguir Uma Nova Oportunidade Que Se Encaixar Melhor Nos Se Desejo Enquanto Você Ainda Está Na Sua Função Anterior Que Essa Fluidez Vem Do Fato Que Você Buscou Um Um Caminho Com Fio Condutor Com Uma História Que Se Encaixa Uma Outra De Ver Uma Areia Que Se Encaixa Na Segunda Que Se Encaixa Na Terceira De Você Ver Acumulando Experiências E As Coisas Se Relacionam Entre Elas Acredito Que Encaixado Querendo Ou Não No Mercado De Ter Uma Ligação Entre Uma Experiência Ou Outra E Também Tem A Questão Da Experiência Em si Independente Do Assunto Estarem relacionados Porque Querendo Ou Não No Mercado De Trabalho A Experiência Conta Então Eu Ter Tido Já Experiências Anteriores Antes Quando Eu Entrei Na Épo Eles Terem Já Visto Uma Experiência Anterior Com Varejo E Indo Para BIP Eles Já Terem Visto Essa Minha Experiência Anterior Trabalhando Com Dados Já Como Sentidos De Dados E Apesar De Tudo Tem Essa Questão Também Do Meu Background De Empresa Eu Acho que Querendo ou Não É Importante Porque Independente De ser O varejo Em si Mas As Empresas Em si Como O pessoal Conhece Métodos De Trabalho Acredito Que Isso Já Pesou Também Quando Foram Me Procurar Por Saberem O Tipo De Profissional Que Seria A Forma Como A Pessoa Está Mais Acostumada A Trabalhar Mas Enfim Eu Acho Que Tudo Acaba Se Conectando No Fim Das Contas Se Você Procura E Se Você Está Disposto A Fazer Aquele Trabalho Se Você Está Se Desenvolvendo Em cima Daquilo Você Vai Acabar Encontrando Algo Que Vai Dar Certo Para Você Mas De Fato Eu Acho Que No Meu Caso Principalmente Teve Esse Caminho Bem Fluido Entre Oportunidades Que Passaram E O Que Eu Fui Seguindo E A Bagagem Que Eu Fui Acumulando Você Percebe Você Um Antor De Cargo Entre Sua Experiência Anterior E A Bip Saúde Então O Nome Do Cargo Em si Não Mas Salarialmente Sim Entendi E Tem Assim Se Você Pode Nos Explicar Nos Descrever Um Pouco Do Seu Dia A Dia Do Cientista De Dados O Que O Pessoal Que Está Se Formando Com A Gente Querendo Interessado Se Formar Com A Gente Pode Esperar Assim De Um Futuro Profissional O Que Que É Um Dia A Dia De Um Centro Estados De Dados Posso Dar Mais Exemplos Sim Por Exemplo Aqui Na Bip Como Eu Falei Tem Dois Mês e Meio Que Eu entrei E Compartilhando Eu Posso Até Compartilhar Que O Primeiro Projeto Que Eu Peguei Foi Um Projeto Em que A Bip Hoje Ela É Uma Empresa Que Ela Faz Exames De Sangue Por Plano Em Casa E Também Faz Vacinas Em Crianças Bebês Em Adultos Também Você Compra Vacina A Técnica Vai Na Sua Casa E Faz A A A Então É Basicamente Um Uber De Vacinas E Exames Você Entra Lá Pede E Marca Horário Chega Na Sua Casa E A Gente Tem Nossos Hubs De Atendimento Então Exemplificando Aqui No Rio de Janeiro A Gente Tem Um Hub De São Cristóvão Que Ele Atende Toda a área De São Cristóvão A Zona Sul Inteira Do Rio de Janeiro Até O Inicio Da Barra Enfim Ele Atende Toda Uma Área Muito Grande Do Rio de Janeiro Então Esse Meu Primeiro Projeto Foi Pegar Esses Hubs De Atendimento Que A Através De Uma Análise Em que Eu Levantasse Quantidade De Demanda Tempo De Deslocamento Distância Entre Todos Os Acessos Que A De Demanda Eu Através De Uma Modelagem Usando Clusterização E Etc Montasse Quais Seriam As Nossas Sub Áreas Ideais De Atendimento Então Por Exemplo Quais Seriam As Sub-áreas Ótimas Que O Hub De São Cristóvão Teria Para Fazer Esses Atendimentos Então Eu Chego A Conclusão Que O Jardim Oceânico É Uma Área Uma Parte Do Leblon Junto Com Ipanema É Outra A Gávea É Uma Outra Então O Modelo Foi Desenvolvido De Uma forma Eu Chego Ao Final Dele Tendo Uma Demanda Mínima Por Área E Tenho Um Tempo De Deslocamento Aceitável Para Cada Sub-área Porque Eu Não Posso Ter Um Tempo De Deslocamento Tão Grande Se Não Consigo Atender Todos Meus Clientes Na Janela Que A gente Se Comprometeu Então Foi um Projeto Que Eu Toquei Basicamente Para Fazer Essa Definição De Sub-áreas De Atendimento Dos Nossos Hubs Ele Ficou Pronto Literalmente Na Semana Passada A gente Está Colocando Para Rodar Agora Com Alguns Hubs Como Piloto Que A gente Vai Botar Essas Novas Áreas Que O Modelo Desenhou Para Rodar E A gente Vai Acompanhar Agora Através De Indicadores Se De Fato A Nossa Performance Vai Melhorar Vai Piorar E Enfim Validar De Fato O Projeto Mas Foi Um Projeto Que Foi Muito Legal De Fazer E Logo É Assim Claro Que Tem As Dificuldades De Todo Projeto Você Não Sai Do Logo Tipo Agora Eu Vou Pegar Esse Projeto E Eu Sei Exatamente Como Fazer Não É Tão Simples Assim Você Tem Que Pesquisar De Fato Você Tem Que Atrás Porque Por Nesse Caso Para Fazer Uma Casterização Não Foi Uma Casterização Tão Simples Ela Não Era Só Pegar Qual Enfim Acabou Que O Resultado Foi Muito Satisfatório Pelo Menos A Princípio Com Base Nas Informações A gente Teve A gente Vai Ver Se De Fato Operacionalmente Vai Fazer Sentido Agora Que A gente Vai Botar Para Rodar Estamos Fazendo As Alterações E Enfim Se De Fato Nosso Tempo De Atraso A Quantidade De Atendimento Que A gente Fizer Melhorar Quer Dizer Que De Dito Que Nas Próximas Semanas A gente Vai Ter Uma Resposta Se De Fato Deu Certo Ou Não Maravilha Eu Já Desejo Muito Sucesso Nos Conta Por favor Um Pouco Sobre O Processo Seletivo Se Você Achou Como dizer Com Outros Entrevistas Tive Um Negócio Especial Que Se Destacou Que Foi Fora Da Curva Alguma Coisa Que Os Alunos Os Graduados Podem Esperar Que Vai Acontecer Com Certeza Nessa Área De Dados Em Termo De Processo Seletivo Eu Acho Que Por Padrão Você Tem No Mínimo Três Passos De Entrevista Um Primeiro Passo Mais Com A Parte De Recrutamento Do RH Em Que Eles Conhecem Mais Conhecem Mais Como Você É Um Passo Intermediário Que Normalmente Passa Mais Por Um Manager Um Coordenador Que É Alguém Mais Da Sua Área De Fato Que Vai Trabalhar Com Você Que Vai Te Avaliar E Também Um Último Passo Normalmente É Mais Para Uma Pessoa Mais High Level Um Diretor O Próprio Presidente Um Diretor Executivo Enfim Aí Varia Muito De Empresa Para Empresa Mas No Mínimo Esses Três Passos Sempre Vai Ter Provavelmente Então A Não Ser Que Seja Algo Muito Fora Da Curva Então Esses Três Passos Entrevistas Sempre Vão Existir E É Importante Diferenciar O que É Cada Um Deles Porque Quando Você Tem O Papo Com RH Essa Primeira Conversa É Muito Mais Característica É Muito Mais Para Conhecer Você Como Pessoa O Passo Intermediário Que É Um Coordenador Um Gerente Que Vai Ser Quem Vai Trabalhar Com Você No Dia Dia Que Vai Conversa Que Vai Ser Realmente Para Você Demonstrar Aquilo Que Você Sabe Você Conseguir Demonstrar O Conhecimento Que Você Tem Sobre O Assunto Sobre Aquilo Que Você A Vaga Que Você De Fato Está Aplicando E A Terceira Conversa Que É Com Alguém De Um High Level Essa Conversa Não É Tômica Porque Essa Pessoa Ela Já Não É Mais A Pessoa Que Ela Vai Estar Mão Na Massa Com Você No Dia A Dia Ela É Uma Pessoa Que Ela Está Mais Interessada Nas Suas Entregas Na Sua Capacidade De Ser Um Protagonista De Conseguir Lidar Com As Pessoas Então Já É Uma Parte Do Processo Em Que Você Tem Que Demonstrar Comportamento Mais Proatividade E Não Precisa Ser Tanto Demonstrar Essa Parte Técnica Que Você Tinha Que Demonstrar Ali Naquele Passo Anterior Então Eu acho Que é Saber Entender Que Existem Fases Diferentes Da Entrevista Que Cada Uma Delas As Pessoas Estão Avaliando Coisas Diferentes Então Você Não Pode Levar Todas As Entrevistas Como Se fosse Da Mesma Forma Cada Uma Tem Uma Finalidade E É Importante Você Saber Em Que Você Deve Focar Em Cada Uma Dessas Partes Perfeito E A Relação A Teste Técnico E Agora Não Falar Da Bíblia Saúde Porque Você Já Tinha Toda Essa Bagagem De Experiência Estou Mais Interessada Em Saber Como Você Percebeu Vivenciu Essas Processes Seletivas Enquanto Você Estava No Bootcamp A Relação A Teste Técnicos Foi Muito Desafiador Foi Tranquilo Você Viu Lá Coisas Que Imagina que Você Fez Várias De No Você Falou Que Você Tinha As Opções Imagina que Você Fez Várias Teste Técnico Eram Similares Eram Totalmente Distintos Cada Um O Seu Estilo Como Foi A Relação A Esses Testes Técnicos Então Sempre Foram Muito Tranquilos Eu Acho Que O Bootcamp Ele Te Ensina Realmente Tudo Que Você Precisa Para Você Conseguir De Fato Entrar No Mercado E Estar Pronto De Fato Para Qualquer Teste Qualquer Pergunta Qualquer Desafio Que Você Receba Não Existe Nada Fora Do Que Era Esperado Não Talvez Tenha Uma Especificidade Ou Outra Que Você Pode Esbarrar Mas É Aquilo Que A gente Aprende No Curso Quando Você Tem Um Problema Você Tem Que Saber Procurar Você Tem Que Saber Se Ajustar Você Não Tem Como Você Saber De Tudo De Mão Beijada Porque Aí Você Não Tem Um Problema Você Quando Você Está Num Test É Porque Você Está Resolvendo Um Problema Então Se Você Já Sabe Tudo Você Não Está Tendo Um Problema E É Impossível Você Receber Algo E Não Tem Como Solucionar E Você Saber Solucionar De Tudo Certinho De Cabeça Então Isso Vale Até Para o dia a Dia Quando Você Está No Dia A Dia De Trabalho Você Tem Os Seus Diárias A parte De Clusterização Por Exemplo Não É Como Se Eu Soubesse Exatamente Como Que Eu Ia Fazer Aquilo Eu Tinha Uma Ideia Do Que Eu Tinha Aprendido Dos Modelos Que Eu Já Tinha Usado Tipo Um Quem A Vida Que A A A Mas Para o Que Eu Precisava Não Fazia Sentido Então E Ninguém Esperava Que Eu Simplesmente Falasse Vamos Resolver Isso Dessa Forma E Vai Ser Assim As Pessoas Sabem Que Querendo Ou Não A Ciência De Dados É Um Assunto Complexo Exige Conhecimento Mas Ao Mesmo Tempo Exige Muita Pesquisa Existe Muita Aprendizado No Dia A Dia Também Então Até Por Isso Existem Tantas Tantos Lives Tantos Workshops Tantos Eventos Como Por Exemplo Python Brasil Da Vida Então São É Sempre Uma Constante Aprendizado Tá Todo Mundo Sempre Aprendendo Mais Você Não Vai Saber Tudo Sempre Mas Assim Em Relação Aos Processos Seletivos Não Tem Nenhum Bicho De Sete Cabeças Tudo Que Tá Ali Tudo Que É Perguntado Que Você É Desafiado Você Vai Saber Fazer A Parte Importante A Parte Do Desafio Realmente É O Que Você Tem Que Se Ser Resiliente Tem Que Entender Como Aquele Desafio Tá Proposto E Resolver Mas É O Básico Assim A parte Que Realmente Importa Você Vai Saber Fazer É Isso Acho Muito Importante O que Você Trouxe É Você Tem A Base Você Aprendeu A Base Mas Você Precisa Saber Também Que Tá Tudo Bem Se Você Não Sabe De Tudo E Ao Mesmo Tempo Conjunto Pedir Ajuda Fazer Perguntas Solicitar Ajuda Do Su Time Porque Você Raramente Imagina Trabalha Sozinho Maravilha Muito Bom Eu Vou Lembrar E Convidar Mais Quem Nos Acompanha Colocar Suas Perguntas No chat Se Vocês Tiverem Porque A gente Está Próxima No Final E Antes De Concluir Eu Gostaria De Deixar A palavra Para Você Se Você Tá Assim Uma Coisa Que Você Acho Muito Importante Para Quem Nos Acompanha Saber Quem Tá Interessado Em Se Encaixar A Começar Ou A Continuar Procurando Assim Que Achar No Mercado De Ciências De Dados É Bom Como Eu Falei Acho Importante Tá Sempre Aprendendo Tá Sempre Se Atualizando É O que Eu Falei O Mercado É Muito Dinâmico E Ciência De Dados Querendo Não É Uma Área Bem Recente Assim Que Ganhou Mais Notoriedade Recentemente E Se A gente Parar Para Olhar Até Trazendo O Bootcamp De Data Science E Agora Pelo Que Eu Vi Ele Já É Um Bootcamp De Data Science E AI Ou Seja Já Entramos No Assunto De AI Porque É Um Assunto Que Tá Em Alto E Enfim Como Eu Disse Se Você Você Tem Que Estar Em Constante Atualização E Constante Aprendizado E AI É Uma Realidade Hoje Que Conversa Muito Com Data Science E Enfim Como Eu Fiz O Bootcamp Lá Atrás Não Quer Dizer Que Eu Já Aprendi Tudo Que Eu Tinha Para Aprender E Agora Só Vou Trabalhar Em Cima Disso Eu Tenho Que Continuar Aprendendo Fiz Bootcamp De Data Science Apenas Eu Também Tenho Que Aprender Mais Sobre AI Também Tenho Que Entrar Nesse Caminho Então Eu Acho Que A Grande Importância É Saber Que Você Tem Que Estar Em Constante Evolução Você Tem Que Estar Em Constante Aprendizado Porque Tudo Está Em Seus Próprios Passos Mas E Aí Depende De Você Também Extrair Ao Máximo Que Você Conseguir Continuar Se Atualizando Continuar Aprendendo Para Também Conseguir Continuar Tendo As Melhores Oportunidades E Continuar Encontrando Aquilo Que Faz Mais Sentido Para Você Curiosidade É a Chave Não É Desculpa Não Ouvi Curiosidade Ah Eu Acho Que Eu Estou Ah Curiosidade É a Chave Tem um Pequeno Delay Na Minha Eu Acho Que Você Está Me Ouvindo Ainda Bem Ótimo Curiosidade Isso Que Eu Queria Acrescentar Isso Como Você Falou Vale Para Vida Vida Pessoal Qualquer Área Da Vida Muito Obrigada Pieto Per A Presença E Por Topar Nos Contar Um Pouco Sobre A Sua Jornada Profissional Eu Tenho Certeza Que Foi De Muito Valor Para Quem Está Precisava De Tirar Essas Dúvidas Sobre Como É Do Bootcamp Sobre Como É Excel Cientista De Dados As Oportunidades De Crescimento Como Você Falou É Uma Área Que Está Bombando E A A A A A A A Seguir E Acompanhar O Máximo Possível As Demandas Do Mercado E Eu Gostaria Também De Convidar Quem Está Interessado Nesses Assuntos A A Ficar Atentos Nas Nossas Publicações Nas Nossas Comunicações Que Em Mês De Agosto Vem Uma Seria De Eventos Completamente Gratuitos E Online Relacionados A Dados E IA Então Ficam Atentos Não Percam Essa Oportunidade De Aprender Com A Forma Gratuita E Para Quem Já Está Convencido Que Querem Esse Passo Para Frente Para Ela Ou Nossos Próximos Bootcamps Abrem Em Outubro E A Gente Já Recebe Candidaturas Então Eu Deixo Com Vocês Dão Uma Olhada No Site Web Que Contém Todas As Informações Que Vocês Precisam Qualquer Coisa Entra Em Contato Com A Gente Sempre Tem Um Link Para Marcar Um Encontro Com Um Membro Do Nosso Time É Um Grande Prazer Sempre Trocar Ideias Com Os Tech Pela Presença E Eu Desejo A Todos Uma Última Tarde E Já Um Último Final De Semana Tchau Muito Obrigado Boa Tarde A Todos Tchau